Nesse caso aqui, a própria palpação eu ia te mostrar o que? Um fígado provavelmente aumentado de tamanho. Vamos reconstruir isso aqui. Um fígado que vem aqui ao nível da cristelíaca. Então um fígado aumentado de tamanho e endurecido. Quando você olha para esse fígado bastante heterogêneo, quando você palpa esse fígado lá na sua enfermaria, no seu ambulatório, no seu consultório, quando você palpa esse fígado, ele é duro. Muitas vezes você bate, esse é o famoso fígado pétreo, que a gente estuda lá na clínica, e nem sempre palpa um fígado desse na vida real. Beleza. Colocou isso aqui no ultrassom, o diagnóstico ele salta aos olhos de imediato, porque o que a gente vê, assim que a gente passa a tomografia, e é o achado mais importante ou mais evidente do exame, são múltiplas lesões focais nos dois lobos hepáticos. Então elas acometem o lobo direito e o lobo esquerdo, notadamente o lobo esquerdo. E aí a primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra lesão hepática é é única ou é múltipla? Elas são múltiplas. A segunda pergunta que a gente vai fazer é elas são homogêneas ou heterogêneas? Elas são bastante heterogêneas. Mas para a gente responder essa pergunta, vamos trazer para o dia a dia. Nem sempre a gente fala de protocolo. Então quando a gente vai fazer um exame por causa de lesão hepática, o que a gente quer muitas vezes é que o exame tenha todas as fases disponíveis. Então a gente está falando da fase sem contraste, a fase arterial, portal e tardia. As três primeiras são as mais importantes dessas fases para avaliação das lesões focais hepáticas. Comparando com a fase sem contraste, você vai conseguir avaliar se realçou ou não. Mas, e tendo outras fases mais tardias, você vai conseguir avaliar se teve o washout da lesão ou não. Então se você está começando agora e não sabe, o washin é a entrada do contraste nas células da lesão e o washout é a eliminação. Então você vai fazer uma comparação se a lesão recebe o contraste mais rápido do que o parênquima hepático adjacente e se elimina ou não na mesma velocidade, de forma mais rápida ou mais lenta que o parênquima adjacente. Então, lesões que têm o washin mais evidentes do que o parênquima adjacente, elas são chamadas de hipervasculares. Porque realça antes, tem um realce arterial. Por que que isso acontece? Porque o fígado é suprido preferencialmente pela veia porta, que é responsável por 70%, 75% da irrigação hepática. O restante é suprido pela artéria hepática, pelos ramos direito e esquerdo da artéria hepática própria, que é ramo, por sua vez, da artéria hepática comum. Beleza? Quando você olha para essa lesão, e aqui a gente está na fase arterial, fase arterial, o que a gente observa? Primeiro que a gente não vê tão bem a lesão, não consegue defini-la tão bem. Mas a gente vê que ela realça menos que o parênquima. Uma coisa que você pode fazer é o quê? Você janelar um pouco a lesão, a partir do ponto que você já olha para a fase portal, você vê que as lesões, elas ficam, de certa forma, mais bem definidas. Mais bem definidas. Então, como é que a gente vai caracterizar essas lesões? A gente já falou, as lesões são múltiplas, elas são heterogêneas, porque elas têm uma parte que realça menos que o parênquima e uma outra parte interna que, a princípio aqui, nem realça. Quando a gente coloca o ROE aqui no interior, a gente está encontrando densidade até de fluido. E nesse cenário, a gente define o quê? Necrose. O que é necrose? Necrose é uma característica tessidual que transmite para a gente um certo grau de agressividade nas lesões. Por que isso acontece? Muitas vezes a necrose ocorre devido ao crescimento rápido da lesão. Então, para para pensar comigo. Quando você tem uma neoplasia, você tem um processo de neovascularização ali. Então, o tumor é tão sábio que ele se conecta aos vasos e faz novos vasos para que ele consiga ter um suprimento vascular elevado e, dessa forma, se nutrir. Isso, basicamente, é um pouquinho da base da utilização em alguns tumores de medicamentos anti-angiogênicos, né? Então, que bloqueiam o crescimento de novos vasos com o intuito de bloquear esse caminho que o tumor utiliza para crescer. E, de certa forma, quem cresce mais rápido, abre aspas, come mais comida. E a comida de célula é o quê? Glicose. Então, é de se esperar que no PET-CT eles captem o quê? Muito FDG, com exceção das partes necróticas, que aí não tem célula. A célula morreu. Aí você vai me perguntar, Rodrigo, por que que morreu? Quando a gente vê necrose, a gente pode pensar em duas coisas. Uma, ou a gente fez um tratamento em uma lesão e essa lesão necrosou, liquefez, porque foi tratada, ou, eventualmente, ela está crescendo tão rápido que a parte central necrosa. Então, para para pensar comigo. Ele está crescendo de forma tão rápida que a quantidade de comida e de sangue que ele consegue absorver e criar novos vasos não é suficiente para nutrir toda a parte tumoral. Então, a parte central acaba sendo o quê? Se necrosando, porque não tem nutriente suficiente. Beleza. Então, a gente está olhando para lesões múltiplas heterogêneas com necrose central distribuídas bilateralmente. Então, elas acometem o lobo esquerdo e o lobo direito hepático. Massa. Diagnóstico diferencial para lesões múltiplas com essas características. As três primeiras principais opções diagnósticas é pensar em neoplasia. É pensar em neoplasia. Depois que você pensou em neoplasia, a sua obrigação é pensar mais em neoplasia primária ou secundária. O que você vai olhar para separar neoplasia primária de secundária aqui? Você tem sinais de hepatopatia crônica? Você tem sinais tomográficos de cirrose para pensar em neoplasia primária hepática? Não, não tem. Quais seriam os sinais? A gente falou disso na última aula, né? Seriam os contornos rombos, as bordas lobuladas, barras serrilhadas. Na fase inicial, você poderia ter, eventualmente, na aguda, aumento do tamanho, mas no fim, a gente tem o quê? Redução volumétrica. Então, não tem nenhum sinal aqui para me fazer pensar num fígado crônico que tenha cursado com múltiplas lesões. Então, minha primeira hipótese diagnóstica aqui é o quê? Neoplasia secundária metástase. é muito fácil. Seja,